O bolso aí tá contando Douglas do Santos Pereira, DCS. Ah, o nome deve ter passado errado, DCS, é o Juliano da Silva, Juliano da Silva, DCS. É, segurança aí no chão. DCS, no site. É, pode anotar o encerramento 15 horas e 24? 15 horas e 24. Com relação ao outro salão aí? O senhor pode passar por gentileza aí o meu bolso aí da qualificação do indivíduo? O boleto de voo, o qual é o 29269-322. Rogério, aparecido Carneiro, DCL. 537, pode anotar o encerramento do horário a 15 horas e 23, 15 horas e 23, PKL. A Rucan, sexta aqui, a Rucan, sexta aqui, ela é só com bomba, de preferir. Ah, tô listando aqui do carro da estação, o curso de a Rucan, ela tá me aguardando pra contato. Rucan, ela pediu somente o patrulhamento, que você é ali, sem contato. S, por exemplo, a Rucan, sexta aqui. E aí, eu vou voltar aqui. Eu estou aqui no salão aí. É, o salão 9º, 4º, negativo, 8º. 94, 08. O que é isso? Fica! 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 Oh, shit! Olha isso, douchebag! Tio! Isso é um carro! Isso é um carro! Não, não, não! O que é isso? Ele está lá no meio da 244 para 344. O que é isso? Ele te vê! Big piece of work. E aí, o cara pode ir embora, maminha! Segunda, FIA ou Alfa 2? Adeia, Alfa 2! Constitutivo, subiara 2, engorda aí pelo Cate da Segunda? Por Campinas, Pompiolito e Campinas, São Paulo. O Pompiolito e São Paulo, é Alfa 2. Tô com o Flamengo, a gente quer ir no blocador do Flamengo! Tirado lá! E agora, maminha! Eles estão... Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Piece of shit! Goddammit, I lost it! Pompiolito e São Paulo! 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 O que é o que? O que é o que?